A CIDADE NO BRASIL 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 Deus nos escolheu em outro tempo Nos uniu antes do nascimento As nossas metades andavam por aí Sem se encontrar Mas Deus resolveu nos apresentar A vida reserva sempre uma surpresa O sentimento deixa a gente assim Firmados neste propósito eu canto essa canção Amor é todo teu, meu coração Você é tanto eu Que tenho saudades de mim Como marinheiro quero o mar Quero você pra mim Como eu te quero Você é tanto eu Que tenho saudades de mim Como marinheiro quero o mar Como um passarinho quer voar Quero você pra mim A vida reserva sempre uma surpresa O sentimento deixa a gente assim Firmados neste propósito eu canto essa canção Amor é todo teu, meu coração Você é tanto eu Que tenho saudades de mim Como marinheiro quero o mar Quero você pra mim Você é tanto eu Você é tanto eu Que tenho saudades de mim Como marinheiro quero o mar Shrek O que? Espera O que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor Não, não Eu disse que eu estou... Tá, o que? Eu disse que eu estou grávida Ah, o que que disse? Você vai ser papai Que legal Sério? Que bom que acha isso Eu te amo É Eu também A você Bom sentidinho Eu... Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei Eu te amei E um milagre aconteceu E então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir sua voz O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao seu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis Eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração vai junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós É preciso paciência e ouvir Sua voz O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Mas dois agora Somos um E bate um só coração Juntos sempre viveremos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Você é a inspiração Inspiração Inove o meu coração O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Será que ele lembrou Quantas vezes Quantas vezes Quantas vezes Quantas vezes De joelhos a ele eu orei Me abençoou Deus me abençoou E deu você Meu amor Eu luto mais do que eu podia imaginar Acabou o show, pessoal Vamos, queridos Obrigado pela presença Espero que tenham achado leve Obrigado por assistir